Eita porra, ao vivo, é intoxicação, pode ser também alimentável, mas foi na trilha, não irmão, e as vezes deu alergia depois, a trilha que é uma multiga, gente olha os papos de camarim, dá pra entrar aqui no show, hoje nós temos Eita porra, todos nós temos A Maiara um anjo esqueceu ela, quebrou meu telefone, tá até aqui ó, tá sem capa até hoje Não, para que aquele dia não quebrou não Ai meu look show Fome a minha bunda, vai Que? Fome a minha bunda Vai que vira estranho, Jardis Deixa eu ver Para, não aqui não, peraí gente Vixe, está todo mundo apanhando aqui Nossa, você apanha assim, não é para tomar na boca Tá grande assim, ó, tá estranha a tela Olha aqui o bom, ó, para comer o negócio Tá ouvindo John travou Eu não sei dançar esse trem não Não dá para ouvir a música não Não dá nem para ouvir a música, esse cara Dá para ouvir gente Ó gente, não aumentou nem o seguidor Não aumentou nem o seguidor Adorei Maraísa Estamos ao pifo Deixa eu falar Falei para a gente fazer Chama de novo aí Agora pode aumentar A gente estava atrapalhando o vídeo da Maraísa Desse jeito Estamos falando de Raredão Aumentando 10 mil Vamos chegar no 15 Gente, a Maraísa vai jogar Aqui, ó Aqui nós já acabamos, meu amigo O plano era estar em casa Mas eu estou na perdição Maraísa 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 Cheguei De novo O que é 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 Parará pará, parará pará Abri na bunda como um as understanda o alémão Parará pará... Parará pará Nem por o oéinate andas a茶man sou boa intenção Bom, já estáимando muito mais . 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